chegando aí para o trabalho essa parte aqui fica na assim, eu estou na dúvida aqui se aqui vai ter algum local de bombear as águas vocês aí que entendem, engenheiros, olha só porque o canal vai descer por aqui, pela lógica, pelo entendimento vai descer por aqui só que aqui é uma serra muito grande, eu não sei o que vai ser aqui pessoal, confesso, estou na dúvida aqui, aqui não vai descer por aqui porque aqui pega o município de Cajazeiras aqui desce até o município de Cajazeiras e aqui aqui eu não sei o que vai ser, mas de qualquer forma está aí a construção vocês estão vendo, estão mantendo aí o trabalho as empresas estão trabalhando, os funcionários estão todos aí engajados, há uma movimentação muito grande, inclusive vou mostrar aqui para vocês mais à frente e aí e aí